Fala, meus amigos do Canal Milhão, bem-vindos ao canal. Sexta-feira, escolhemos no dia de hoje fazer uma análise gráfica e técnica completa, uma atualização de análise técnica de PETR4, as ações preferenciais de Petrobras, que ontem fecharam a R$ 27,08 na iminência de confirmação de um ombro, cabeça a ombro. Então fique conosco até o final, você que pensa em comprar PETR4 ou mesmo que esteja posicionado. Meu nome é Roberto Fernandes, você está no Canal Milhão. Aqui subimos vídeos diariamente sobre Bolsa de Valores, IPO, notícias do mundo econômico e financeiro e, é claro, principalmente estratégias para operações de curto e médio prazo na modalidade swing trading. Inscreva-se no canal e permaneça conosco nesse vídeo e nos demais vídeos do dia de hoje e do final de semana. Hoje ainda tem o IBR3 e tem via varejo no período noturno. Bora pro vídeo que esse aqui é PETR4, as ações de Petrobras preferenciais. Fica de olho, hein, meu amigo? Vamos iniciando então, galera, 16 de julho de 2021. Vamos dar uma olhada em PETR4, as ações preferenciais de Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A. A última vez que nós havíamos analisado esta ação, não sei se vocês estão lembrados, mas nós havíamos afirmado que PETR4, naquela ocasião, que foi bem aqui no dia 29 de junho, naquela ocasião não operaríamos dentro desse retângulo de cor verde, porque entendemos que é uma região de intensa briga de preços, principalmente pelo posicionamento do preço no final do ano passado e no início deste ano, até fevereiro, muita resistência e muito suporte nessa região entre 29, 03 e 30 e 80. Dizíamos que era uma barreira muito complexa de ultrapassagem de preço, ok? Uma barreira complexa de resistências, isso não significaria que o preço não teria força para ultrapassar o nível de 30 e 80, inclusive estávamos muito animados, né? Colocamos cinco ovos técnicos aqui em cima, mas alertamos que não seria fácil. E de fato, o que aconteceu? O preço bateu, voltou, entrou, voltou e veio com tudo para baixo, numa formação que não é nem um pouco amigável, hein? Nós desenhamos aqui, detectamos um ombro, cabeça a ombro e como vocês bem sabem, né? Uma vez perdida a linha de pescoço, que é esta linha levemente inclinada de cor laranja, por um pivô de rompimento no dia de hoje, por exemplo, aí vai se confirmar o ombro, cabeça a ombro, o alvo técnico no viés de baixa, ok? É 24,40 daí e o próximo 22,89. O papel ensaia um viés de baixa, então ainda não foi confirmada a figura detectada, figura bem famosa, figura conhecida, respeitada por todos os players que operam em bolsa de valores em renda variável de nome ombro, cabeça a ombro. Bom, mais para baixo nós temos o ABV que já começa a fazer topos descendentes, também apostando numa possibilidade de queda, e o IFR que mandou sinal de saída aqui no dia 24 de junho e vem para baixo com sinal de pressão vendedora no papel pelo IFR. Então o papel tem tudo para chegar em 24,40 e 22,89, se rompida a figura de hoje, o ombro, cabeça a ombro, a linha laranja, por enquanto não temos fatos e dados para afirmar que de fato o viés de PETR4 no dia 16 de julho seja de queda, mas se de fato se formar aqui um pivô de rompimento, um pivô vermelho no dia de hoje, prepara porque a semana que vem vem mais queda, hein? Vamos para outros indicadores técnicos na busca aí de tentar pegar algum sinal antecipado de rompimento do ombro, cabeça a ombro, por exemplo, vamos então em momentum de 10 períodos em PETR4. Na tela nós temos o momentum de 10 períodos nesta análise de Petrobras, PETR4, as ações PETR4, as preferenciais de Petrobras no dia 16 de julho, e ele saiu, hein? Ele mandou sinal de saída, aqui no canal Milhão não o utilizamos para operações de saída, nós utilizamos outros indicadores para tanto, mas conhecemos pessoas que saem por ele, e ele mandou sinal de saída no dia 6, hein galera? Bem nesse candle vermelho aqui, ele nem esperou formar e confirmar o ombro, cabeça a ombro, mandou sair a galera que investe em PETR4 no Swing Trade, agora está fazendo topos descendentes, vindo para baixo, apontado para baixo, dizendo o seguinte, se você pensa em comprar PETR4, não vai ser nessa sexta-feira aqui, não é mesmo? A gente vai agora para MACD. MACD também nada bem, ok? Vejam só que ele mandou sinal de saída, no dia 18 de junho, bem aqui nesse candle vermelho, imagino que seja referente a uma LTA que havia sido montada aqui, e o pivô de rompimento fora, este candle do dia 17 de junho, tá? E agora ele está ensaiando aqui um sinal antecipado de entrada, mas não mandou sinal nenhum, porque está na iminência de romper para baixo, o ombro, cabeça a ombro, que de fato é uma figura muito importante na análise técnica, hein? Aguardemos então, quem está de fora é bom aguardar, porque o movimento de preços da ação PETR4 não é nada bom atualmente. Vamos agora em estocástico. Estocástico tem ajudado bastante, hein, galera? Ele veio com tudo para a região de baixo, a região de sobrevenda, linha vermelha na região de sobrevenda, apontada para baixo, tá? Mas num eventual movimento de retorno, no sentido de vir aqui na região intermediária de cor rosa, será um sinal de entrada, quando rompido o limite de 20, hein? Não vai ser hoje, é claro, né? Geralmente a maior parte dos players da Bolsa de Valores não entram comprando de sexta-feira, porque é muito mais arriscado. É claro que quem for entrar, a massa de investidor que for entrar em PETR4, numa eventual entrada, né, num eventual sinal de entrada aí, pelos indicadores gráficos ou técnicos, seria a partir de segunda-feira. Então aguardemos, mas também ele, por enquanto, não esboça que terá um sinal de entrada por ele. Beleza, amigos? Espero ter ajudado vocês, ok? Se não são inscritos no canal, inscrevam-se, ativem o sininho de notificações, continuem conosco. Todo dia tem vídeo novo por aqui no Canal Milhão. Um abraço a vocês, até a próxima, tchau! Tchau, tchau!